E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um episódio de Ice and Fire Aventuras E hoje a gente vai com o Januaki E o seguinte, nós temos aqui dar nome pra Safira E eu coloquei um mod que a gente consegue craftar algumas coisas que são difíceis de encontrar em baús Pra gente poder nomear todos os nossos dragões Porque se eu fosse encontrar todas as etiquetas pra todos os dragões da série Eu provavelmente não ia conseguir fazer todos os nomes, né? Eu vou pegar aqui, eu vou tentar craftar a etiqueta Vamos ver se o crafting tá funcionando Ai, não acredito Eu não acredito que não tá funcionando, cara Eu tinha colocado um mod pra poder craftar Mas infelizmente eu acho que esse mod tá bugado, não sei o que aconteceu Mas tudo bem, não tem problema A gente vai também fazer aqui o manuscrito, né? Eu não sei... Agora, peraí Aqui o manuscrito a gente tem que usar ele pra fazer alguma coisa Ah, é pra fazer o bestiário Eu tinha esquecido o nome do livro Eu não lembro se eu fiz o bestiário e coloquei lá em cima Mas eu vou dar uma olhada Ah, já tem um bestiário aqui Eu já tinha feito o bestiário Eu sou uma anta Deixa eu colocar aqui de volta Ih, não dá Agora a gente tem dois bestiários Bom, esse aqui vai ficar guardado aqui Eu tinha esquecido que eu tinha feito um bestiário Meu Deus, peraí Então, a gente vai... Ih, não dá pra completar, não? Ah, agora dá pra completar Fazer todos os que tem pra fazer Aí, ó Das Pixies Ciclopes Ciclopes a gente não encontrou ainda na série, cara Nem na antiga, lá de 1.12.2 E eu vi algumas pessoas falando assim Ah, Pampinha, eu tava acompanhando da 1.12.2 Mas, tipo, eu não aproveitei muita coisa Porque a 1.12.2 Tipo, tu mudou pra outras versões e mudou o mapa e tal Sim, pessoal Infelizmente eu tive que mudar o mapa Porque tinha blocos de outros mods que não iam pegar aqui Então, por exemplo, o castelo ia sumir a maioria dos blocos Outras construções também Então, por isso que eu... Quando eu mudei eu troquei de mapa, tá bom? Só que, cara, se vocês querem assistir a 1.12.2 Assistam, porque é a maioria dos episódios E lá eu já domestiquei os dragões de fogo e os dragões de gelo, tá? Um dragão de cada tipo Mas aqui eu também vou domesticar eles Então, se vocês quiserem continuar aqui Na 1.16.1 Na 1.16.1 Podem continuar Ah, me falaram que se eu bater com a picareta A gente consegue quebrar E é verdade, cara Eu tinha esquecido desse detalhe E eu acho que eu até falo num tutorial Só que, tipo, faz muito tempo Então eu não lembrava Aí, agora sim Eu vou poder botar os Iron Golems aqui Pra gente poder estar cuidando aqui Pra ele poder estar cuidando Sem ele ficar atacando essas pedras aqui Que, pelo amor de Deus, né, Iron Golem É pra tu defender contra monstro Não contra bicho de pedra Opa, eu acho que o nosso O nosso primeiro minério aqui De osso Foi feito Bom, agora a gente pode plantar E vai demorar mais 50 anos Pra crescer outro Mas tudo bem Ok A gente ainda não conseguiu Outros ovos Mas eu tenho uma coisa pra vocês Que provavelmente vocês já vão ver No título do vídeo, né Que é Eu vou atrás De um dragão De fogo Que eu já sinto Que tem um ninho Tá Eu vou matar isso aqui Quebrar isso aqui, né Eu espero que não tenha mais nenhum É que não aparece no mini mapa Então não tem como Tenha certeza se tenha mais algum Desses Golems por aqui Eu vou fazer um Iron Golem depois Porque eu não tenho muito ferro Eu não mineirei muito Durante esse tempo Então a gente não pode Ter ele aqui Esse laço aqui Eu não sei de onde que veio Eu acho que Ah É porque tinha Não sei se vocês viram No comecinho aqui Mas tinha umas lhamas Acho que elas estão lá Pro outro lado E eu acho que elas Soltaram do Do villager Elas soltaram do villager Será que a gente pode ficar Com essa lhama pra gente Eu acho que a gente pode Ficar com essa lhama Gente do céu Eu vou ter uma lhama De graça aqui Vocês podem colocar Nome nela, pessoal Se vocês quiserem É só vocês colocarem Nos comentários O nome da lhama O nome que vocês quiserem E o nome mais legal Que tiver Eu vou botar nela, tá Ih, a lhama não quer Passar na porta Pera aí Tem esse pequeno problema De uma porta só Que os mobs não Alguns mobs não passam Porque são muito gordinhas A única que passa É a galinha Tomara que ela não suma Tomara que você não suma Sabia? Eu gostei de você Você é bonitinha Só não goste de mim Por favor Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a Safira Eu ia colocar nome nela Mas como eu não vou poder botar E a gente vai ir lá Pra onde tá esse dragão Esse dragão tá no deserto Beleza? Nós estamos aqui no deserto E ele tá por aqui Tá, esse dragão Eu tava cavando Acho que era por aqui Não fui eu que fiz esse buraco não Esse aqui já tinha Eu não lembro aqui exatamente Por onde que entrava Mas eu sei que tem Um lugar onde tem as Mermeks Tá, que são aquelas Formigas gigantes E agora Eu perdi elas de vista Eu não lembro por onde eu desci Então eu tô descendo reto aqui Mas eu tinha descido por algum lugar Eu acho que foi Por aquela caverna Que tá aparecendo ali No minimapa Mas eu não tenho certeza Era bom eu deixar o minimapa Eita, eu acho que eu já cheguei Tem até tesouro aqui Era por algum lugar aqui Só que eu esqueci de marcar O waypoint no lugar certo Eu tô escutando o dragão Ah, ele tá aqui, ó Logo depois daqui Ele tá muito perto Só que se eu colocar A safira aqui dentro Ela vai levar dano Porque tá muito fechado E ela é extremamente gigante Enorme E ela não vai caber aqui, né Eu tô com medo de Pera aí Será que se eu der a volta aqui Ah, mas aqui já tem Aqui já tem alguns tesouros Vocês não tão enxergando nada, né E eu acabei esquecendo De pegar e fazer tocha Beleza, eu fiz algumas tochas aqui Embora esteja com atraso Né Não sei se eu vou conseguir Ih, aqui tem água Vai ser ruim de eu passar aqui Pera aí Vou tirar essas coisas daqui Deixa eu pegar a safira Ah, meu Deus Não abri o inventário da mochila, cara Eu espero que esteja por aqui Porque tá Ele não tá aparecendo, cara Eu tô com medo de usar isso aqui Pera aí Tô com medo de usar isso aqui agora Porque senão daí, tipo Usar o raio nele Da safira Meu Deus Que tanto zumbi Caraca, que tanto zumbi Ai, meu Deus Pera aí Ah, não Ah, o Creeper não pode O Creeper não pode Ah, o Creeper não Não, 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 não Nossa, ele não explodiu Milagres acontecem Cadê o outro zumbi que tava aqui? Já morreu Nossa, tem mais uma horda pra lá Cadê o dragão, cara? O dragão não tá aqui Eu tava escutando ele Será que ele fugiu? Nossa, o ninho dele é muito grande É o maior ninho que eu já vi até agora Se eu morrer não tem problema Que eu venho no waypoint aqui Eu só quero explorar melhor Ai, cheio de Creeper Vai explodir tudo Nossa, cara Tem 600 Creepers aqui Ué, o dragão O dragão de fogo sumiu Nossa, é porque o ninho dele é gigante Meu Deus Eu vou morrer na explosão Ai, meu Deus Pera aí, gente Nossa, é muito mob É muito mob Não vai dar Ai, ai, ai Cara, sinceramente Eu não sei onde é que tá o dragão Tá Isso aqui não caiu de mim não, tá, pessoal São tesouros dos baús Que os mobs derrubaram Meu Deus Tem até roupa encantada aqui Será legal se eu pegasse Eu vou tirar essas linhas Porque eu tenho um monte Eita, consegui Eu coloquei ferro Mas de novo essa conquista Mas eu já tinha Ah, acho que é porque eu não craftei Mais roupa de ferro Porque eu vim pro outro mundo E eu craftei Usando as camas Tá, vai ser um monte de roupa Um monte de coisas aqui Eu acho que ele deve tá lá pra cima Porque o ninho dele vai mais além disso Pera, vamos tentar chegar lá Ah, ele escapou Ele escapou, cara Por isso que eu não encontrei ele Olha só o caminho que ele fez aqui Quem que tá me acertando Que eu já vou acertar também Ah, lá de baixo Quem vem de baixo não me atinge Ai, meu Deus Deixa eu matar você Pera aí Ah, explode Aê Ah, eu queria que ele fizesse tipo Uma escadinha pra me passar aqui Mas já que ele não fez, né A gente vai gastar pá mesmo E agora pra achar esse dragão E agora O bicho sumiu Tá bom, eu vou ter que botar aqui A safira Linda e maravilhosa Né Como é que eu vou montar nela Eu não consigo nem Tirar nada do inventário Aí, beleza Vamos lá Vamos tentar encontrar Eu vou encontrar andando Ah, ele tá ali Esse é grandão Esse é grande, cara Eita, preula A safira tá pegando fogo Meu Deus Cara, eu fui batalhar aqui Acabou não gravando E eu quase perdi a safira Por pouco Não sei nem conseguir Quitar o HP dela agora Nesse momento 123 Meu Deus Cara, aquele dragão É muito forte É muito forte Eu não vou conseguir Derrotar ele Eu sei onde que tem Outro dragão de fogo Tá Que ele não é preto Ele é cinza Aquele lá não vai dar não, cara Não vai dar não Mas Esse cinza Eu acho que ele é um pouco mais fraco E a safira consegue derrotar ele Só que eu preciso muito Do Dragon Mew Pra gente poder, né Curar a safira Dessa batalha aqui Ok Vamos lá Eu vou pegar aqui E fazer o Dragon Mew Deixa eu lembrar como é que é o craft Ah, meu Deus Eu tenho que tirar essas coisas do inventário Porque são muitas coisas Não é mesmo? E tá atrapalhando Quer dizer Deixa eu tirar tudo Essa aqui é as plantas Eu tô separando entre plantas Blocos e itens Tá Pra não ficar muito bagunçado Embora esteja bem bagunçado Meu bestiário aqui tá quase completo Mas eu vou deixar ele aqui dentro Ah, deixa eu colocar esses Uros aqui Depois a gente usa pra fazer uma armadura melhor Ok, acho que Tá bom aqui Beleza O que eu preciso fazer? Eu preciso de ossos Eu tenho aqui 64 mais 12 Que eu usei pra E ficar pegando Os esqueletos Pra encher os jarros, né Agora eu preciso do Dragon Mew Eu vou colocar direto o Mew Que daí já pesquisa melhor E a gente precisa de carnes Carnes, carnes Muitas carnes Tem essa carne aqui Não adiantou muita coisa Ih, aqui não tem muita não Sempre tem esse negócio De faltar carne, né Cara Consegui uma espada Com afiação aqui Eu acho que eu vou matar Algumas galinhas Né Que nós temos aqui Porque a gente tá com bastante galinha Aqui dentro do galinheiro Né Eu só não coloco mais galinhas Porque elas vão Tipo Diminuir o FPS, tá Eu acho que tá bom Vamos desenmar a população de galinha Porque a gente tem galinha demais aqui E vou ver o que caiu lá dentro Do baú Acho que não caiu nada Porque aqui tá cheio de De coisa Aqui Completou o baú E a gente provavelmente vai conseguir Um outro daquele Só que eu preciso esperar ele crescer Colocar armadura nele E não deixar mais ele sentado Porque senão ele fica bugado Olha esses 56 Frangos Então vai dar pra gente Fazer aqui certinho O Dragon Meal Eu podia fazer direto aqui Podia Mas é mais fácil fazer aqui Porque já tem o crafting pronto Vamos lá Aí 14 Não sei se é suficiente Mas já ajuda Foi quase todo o meu osso E foi toda a carne que eu tinha Beleza Tudo bem A gente usa aqui Pra guardar Pra quando for fazer mais flechas E aqui Eu vou colocar Esse negócio aqui Beleza Agora a gente vai tentar Dar uma curada Vamos curar um pouquinho A Safira Vou colocar ela pra cá Pra longe Pra ela não acertar nada Ai Safira A Safira quase morreu Aquele dragão Era muito forte Mas a gente vai tentar Um outro dragão aqui Que é o dragão Um outro dragão de fogo Que é um Grey Tá Vou colocar aqui Ok Safira Você vai ser curada Ai ela foi curada Bem rápido Não precisa de tanto Dragon Meal Pra poder curar ela Isso é muito bom Só que agora Eu vou colocar ela de volta aqui Por que que ela quase morreu? O dragão botou fogo nela Eu não consegui Infelizmente gravar essa parte Mas o dragão botou fogo nela E tipo Eu morri E eu tive que voltar duas vezes Pra conseguir pegar ela Porque o dragão Não tava deixando eu ver Onde é que ela tava Pra mim poder curar ela Mas tudo bem Agora já passou Já passou o susto Eu vou só pegar esses ovos aqui E vou spawnar umas galinhas Tá Se sair alguma daqui Nossa Nenhuma Que ótimo Aí eu pelo menos algumas aqui Eu vou spawnar Só pra não ficar esses ovos aqui Que eu vou pegar mais alguns itens E a gente vai ir agora lá Pra aquele lugar que eu falei Ok Já tô aqui E o dragão de fogo tá ali Eu preciso ser muito rápida Colocar O meu dragão aqui Eu acho que ele tá dormindo logo ali na frente Mas eu não tô enxergando Ah tá ali ó Eu não sei se ele tá vivo ou morto Eu acho que ele tá vivo Só que eu acho que ele tá dormindo Vamos colocar a safira aqui Oh Como é que eu vou montar nela assim Beleza Vocês não tão vendo absolutamente nada Meu Deus do céu Aconteceu de novo Cadê a safira Ai caraca Ai safira tá aqui de volta Cara Eu não sei Tá muito difícil esses dragões de fogo Eu acho que eu vou ter que atacar Sem usar a safira Olha aqui 128 de vida de novo Cara Tirou Praticamente metade da vida dela Eu vou ter que dar um jeito De atacar ele sozinha Sem nada Algumas pessoas me sugeriram De atacar ela com o hipogrifo O hipogrifo vai virar picadinho Daqueles dragões ali Picadinho Eu vou tentar então Atacar aquele dragão de fogo Que tá lá dentro Só com as minhas próprias mãos Eu não sei se essas espadas São suficientes Eu acho que eu vou usar Minha espada De a minha espada Aqui de relâmpago mesmo O dragão tá logo ali Ou ele morreu Será que ele morreu Ah safira matou ele Nossa Muito bom Peraí Eu não vou botar Nada com fogo aqui Porque pode ser que Ai Cara Esses creeper aqui Vão acabar me matando Do coração Sério Sai daqui Zumbi filho da mãe Vou tirar aqui O negócio da mão Eu vou tentar pegar Tudo que tiver aqui Por favor me dê um ovo Eu fiquei todo esse tempo aqui Tentando Alguma coisa E eu preciso do ovo Quer ver que não tem ovo Porque não mostra Se é macho ou se é fêmea Bom Pelo menos Algumas escamas Nós conseguimos Se não der Eu vou lá Atacar o outro Ok É não tinha ovo Pessoal Infelizmente Tá difícil de pegar ovo Aqui mesmo Sendo um ninho De dragão Né De dragoa Ou sei lá Era um macho Mas a gente vai Pra aquele lá de volta Então Aquele que fugiu E vamos É Derrotar ele Eu escutei o dragão Por aqui Mas eu não sei O que vai acontecer Então Ai Não vai dar tempo Ai Morram vocês Cara É muito Creeper Meu Deus do céu Tá Eu só queria subir A escadinha Aqui ó Ah Tu também Não acredito Aí Eu só mandando Bem no parkour Aqui ó Ah Tá lá o dragão Ó Tá lá na frente E ele vai virar Choque Ai Tadinho Não saiu nada De fogo Eu Eu assim Eu acho que ele Tá bugado Cara Esses Bugs de animação Que eu achei Que tinha sido Corrigido Algumas pessoas Me perguntaram Como é que tira isso Eu não sei Eu não sei Começou isso Desde essa versão Antes eles não faziam Esse bug Agora eu não consigo Acertar ele Porque ele tá bugadão Provavelmente eu vou Teleportar pra cá Enquanto Esse lindo dragão Eu não consigo Eu não consigo nem comer Será que ele vai bugar Dessa vez Espero que não Só que ele é de fogo Né Ih Não me atacou Até agora O que tá acontecendo Com ele Se eu morrer Não tem problema Gente Eu não vou perder Os itens Tá Ah lá vai ele Fugindo Quando vê que o negócio Tá ficando feio Ele foge E eu morro na queda Ah não Ele me atacou Caraca Ele fez um estrago Aqui Gigante Ele ou ela Ah tá lá Lá em cima Voando Tá voando E não sai do lugar Ih Eu tô achando Que ele bugou de novo Ah não Cara Vai ser Esse é um nome Eu não sei se ele vai aparecer Pra vocês aqui agora Mas era um dragão de fogo E ele era tipo dourado Só que ele era Olha ali Ele tá ali na frente É aquele ali Tá Eu não sei se é filhote Desse dragão aqui Mas sei que tá seguindo ele E eles não tão brigando Eles são amigos Tá Eu vou tentar pegar aqui O meu arco Eu acho que não tem o arco aqui Ai meu Deus Ela tá por aqui Deixa eu ver o HP Deixa eu só tentar Que eu transmito o HP Por favor Não me atacou Ah não deu tempo Bom vou fazer o seguinte Eu vou pegar um arco Que tem por aqui Cadê o arquinho O arco maior Mais forte que eu tenho aqui Né O menos gasto Ah esse aqui ó Ah não Já tinha no inventário É Nem tinha visto E as flechas Estão aqui dentro Eu tenho 21 Não Tem mais Aqui 64 E a gente vai atacar ele Com arco e flecha mesmo Tá bom Vamos lá Onde que eu morri E a gente vai Acabar com esse dragão agora Eu não vou mais usar Aquela Aquela Espada Relâmpago Porque Simplesmente Ela Eu acho que é ela Que tá bugando Ah não Não é ela Que tá bugando Eu achei que era ela Sinceramente Eu achei Porque toda vez que eu Fazer alguma coisa com raio Né Com relâmpago Acontece isso Mas não Deixa eu ver se o outro dragãozinho Bugou também Ai cara Esse episódio vai ser só bug mesmo E até o outro dragãozinho Que tava aqui perto Ele Ele Fugiu Cadê ele Não tá por aqui mais Ele deve tá Só que eu não tô vendo ele Pelo menos não no minimapa Não tá aparecendo E também não tá aparecendo No mapa normal Eu acho que ele acabou Bugando também Junto com esse aqui E não tá nem aparecendo De tão pequenininho que ele é Beleza Finalmente derrotei aqui O dragão de fogo Só que eu não consegui mostrar pra vocês Porque ele tava dando muitos bugs De animação E agora a gente vai tentar Pegar aqui os itens Eu vou jogar alguns itens fora Pra conseguir pegar aqui E eu vou tentar Ver se eu consigo finalmente Esse ovo Né Vamos lá Vamos tentar pegar aqui Clicar com o botão direito Ah já voltou esse negócio Pro meu inventário Não Eu não quero isso Ai sai flor Aí Opa Aí consegui alguns itens Tomara que o ovo esteja por aqui Cara Parece que não tem ovo não Deixa eu ver aqui Ah meu Deus Esses Esses monstros não Cara Só me atrapalham Ah eu também tô Ah morri Vamos voltar pra lá Opa Parece que temos um ovo aqui Parece que temos um ovo boiando aqui Cadê o ovo Ai meu Deus Pera Tá indo pra lá o ovo Caraca É a perseguição do ovo Eu não quero Eu não quero a carne Eu quero o ovo Pera Deixa eu tirar algum item Desinteressante daqui E Cadê o ovo Ah tá aqui Aê Finalmente Pegamos o dragão O ovo do dragão Agora só tem que limpar O meu inventário aqui né Porque senão eu não vou conseguir pegar nada Meu Deus Eu não quero pedra e gulha Eu quero a carne Pronto Aê obrigada E o crânio dele também Tá por aqui Nossa tem muita coisa Pra pegar aqui O problema é que tipo Foi morrendo um monte de mob aqui Na hora da batalha E aí Tem muita coisa aqui Eu peguei né Aí pelo menos Pelo menos os ossos Aqui as coisas A gente já consegue pegar né E beleza Foi isso aqui E Eu vou subir aqui né Porque senão eu vou Morrer afogada E a gente tem Tipo Gastou toda a nossa armadura De gelo Infelizmente Mas eu ainda tenho Algumas escamas de gelo Do outro dragão De gelo azul E a gente consegue fazer Uma nova armadura de gelo Ok E também a gente consegue Até fazer uma armadura de fogo Mas eu gosto bastante Das de gelo também E bom pessoal É daqui que o vídeo De hoje tá chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se vocês gostaram Por favor já apoia com um like E o seguinte No próximo episódio Eu vou chocar esse ovo aqui Lá dentro daquele ovo Onde eu construí né Aquele ovo gigante Que eu construí Pra colocar O dragão De fogo lá Beleza Se você acabou Chegando o canal Já pra ver Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui E até a próxima